Aqui bebês cantam! Pra passar a temporada Um capitão da marinha Que em um barco vinha E entre várias canções Canta o lado da baratinha A baratinha, a baratinha Já não pode caminhar Porque não tem, porque lhe falta Dinheiro para gastar Ouçam bem esses versos Escutem com muita atenção Já a pobre baratinha Não conseguiu nenhum tostão Tudo ficou muito caro Com essa revolução Vendei o leite por onça E por gramas do carvão A baratinha, a baratinha Já não pode caminhar Porque não tem, porque lhe falta Dinheiro para gastar Uma barata malandrinha Disse pra uma colorada Vamos para minha terra Pra passar a temporada Um capitão da marinha Que em um barco vinha E entre várias canções Canta o lado da baratinha A baratinha, a baratinha Já não pode caminhar Porque não tem, porque lhe falta Dinheiro para gastar Ouçam bem esses versos Escutem com muita atenção Já a pobre baratinha Não conseguiu nenhum tostão Tudo ficou muito caro Com essa revolução Vendem o leite por onça E por gramas do carvão A baratinha, a baratinha Já não pode caminhar Porque não tem, porque lhe falta Dinheiro para gastar Dinheiro para gastar Um das formas Você topa Vem comigo Cantar a canção Um das formas Pegue três lados iguais O que eles formam Triângulo Tem três lados Com uma fatia Desse bolo Pegue quatro lados iguais O que eles mostram Quadrado Tem outros lados Como dar de uma janela Pegue um O Ou um zero O que ele é agora Um círculo Uma roda Ela gira, gira e gira Pegue outros quadros Curto e longo Cante um pouco mais Retângulo Tecado Tevei uma porta Oi, Kent Oi, Tim Vamos cantar a canção Das formas Você topa Vem comigo E cante a canção Das formas Círculo Veja, veja que bonito Um parquinho colorido Pular, saltar Corregador Brincar Prontos? Vamos voar Nas agolas Me pendurar Vou longe Sem parar Joga a bola E defende Cuidado Sai da frente Queria ficar E brincar Junto Sem parar Esta tarde Tenho que ir Amanhã Voltamos aqui Tchau, tchau Papai Mágico Papai Mágico Onde está? Estou aqui Estou aqui Como vai? Papai Mágico Mamai Mágico Onde está? Estou aqui Estou aqui Como vai? Irmão Mágico Irmão Mágico Onde está? Estou aqui Estou aqui Como vai? Irmão Mágico Irmão Mágico Onde está? Estou aqui Estou aqui Como vai? Bebê Mágico Bebê Mágico Onde está? Estou aqui Estou aqui Como vai? Família Feliz Família Mágica Onde estão? Estamos aqui Estamos aqui Como vai? A roda do ônibus gira, 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 gira. Roda de um ônibus, gira, gira o dia todo Por fora do carro pisca, 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 pisca Por fora do carro pisca, pisca pela cidade As asas do avião vão lá no alto, lá no alto, lá no alto As asas do avião vão lá no alto, em cima no céu A buzina do treino faz tchu-tchu-tchu, tchu-tchu-tchu, tchu-tchu-tchu A buzina do treino faz tchu-tchu-tchu, pelo treino todo Os debaldouros da carreta fazem uix-uix-uix, uix-uix-uix-uix-uix-uix-uix-uix-uix-uix-uix-uix-uix-uix A ambulância faz A ambulância faz Pela cidade O centro da bicicleta faz Trim, trim, trim Trim, trim, trim Trim, trim, trim O centro da bicicleta faz Trim, trim, trim Pela cidade Veículos levam para todo lugar Aqui e lá Todo lugar Veículos levam para todo lugar Pela cidade O centro da bicicleta Um, dois, três, quatro, 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 quatro Rosa Roxo Amarelo Amarelo Laranja Vermelho Azul Cinco dinossauros pulavam no colchão Um caiu de cabeça no chão Papai chamou o médico que disse então Chega de dinossauros pulando no colchão Quatro dinossauros pisavam no colchão Um caiu de cabeça no chão